Chiquititas anos depois. Pô, vai estourar. Mas, eles estão barrando com o problema de direitos autorais. Ah, e de imagem. E com a própria empresa. Porque foi vendida, era de um outro, não sei o que, que agora tá com uma empresa, esse é o problema. E ia ser demais, um documentário com vocês, vocês agora já grandes, falando. Ele fez tudo, com todos os vídeos, com as pessoas, pegou, tipo, um documentário mesmo, tá muito bacana, todo mundo participou, fazendo entrevista com imagens que a gente cedeu, com fotos e tudo. Mas eu acho que o SBT consegue. O SBT agora tá fazendo vários documentários, vai fazer da Cristina Rocha, do Carlos Alberto de Nóbrega. Então, eu acho que eles estão nessa pegada aí de documentário, mas pode entrar... Eu acho que o SBT consegue isso. A Daniela, lá, o pessoal... Eu, por exemplo, tô dirigindo, você falou de documentário das Chiquititas, que eu acho que seria um... Pô, ia explodir. Um presente pra todos os fãs e pra gente, né?